Música Vamos falar sobre musicalidade no ZUC brasileiro. Um assunto bem importante que é pausa, paradas, pausas ativas. Muita gente me pergunta, me pede uma ajuda para tentar entender. De uma forma mais acadêmica, esses momentos da música. Vou fazer esse vídeo aqui para esclarecer na medida do possível. Eu conheço o ZUC há pelo menos 30 anos, então eu vou usar uma nómina, um sílabo, de como eu conheci há três décadas. Muitas coisas mudaram, mas eu vou usar essa simbologia e esses sílabos. Para falar da pausa e parada. Para a gente falar desses elementos de pausa e parada, é muito comum no ZUC brasileiro a pausa ativa, as pausas. A gente precisa trazer esse bloco de 32 tempos, eu já fiz outros vídeos explicando sobre ele. Quem não conhece, esse é o melhor diagrama que a gente pode analisar uma música. Os pedaços da música, um bloco representa os períodos, a introdução, o verso, o refrão. Os elementos são aqueles que já falei em outros vídeos, como eu disse. As quatro frases de oito tempos que compõem o bloco. O tempo dobrado, que são as síncopas. E o quarto de tempo, que divide mais ainda a humanidade de tempo. Ainda tem aqui o apêndice, que serve para pequenas pontes, aqui em cima. Mas a gente não vai usar muito esses elementos. A gente vai falar de pausa. Então, para nós é importante destacarmos as cabeças de tempo. As cabeças das frases musicais. O primeiro tempo, o tempo número um, é o tempo mais forte que nós temos numa frase musical, numa oitava. É nela que acontecem muitas pausas, as paradas, os cambreios, os chicotes. Também tem a segunda cabeça de uma frase musical, que é o tempo cinco. É o tempo meio forte. Mas que nos norteia, norteia o zuqueiro durante a sua dinâmica de dança. Então, essas são as cabeças das frases. Mas tem uma cabeça de tempo que a gente vai destacar mais ela, que é a cabeça do bloco. Essa cabeça é a cabeça mais importante, onde alguém que praticou bem a musicalidade, um zuqueiro já bem treinado na percepção das músicas, ele sempre localiza a cabeça do bloco para dar destaque melhor ao seu repertório. Cambreios mais colocados, chicotes, inícios de pausas ativas. São na cabeça do bloco que acontece esse momento. A gente vai ver no vídeo. Eu vou trazer aqui essa simbologia para ajudar a gente, alguns elementos para a gente falar de pausa. Pré-pausa, que são os tempos que antecedem uma pausa, uma parada. Ou você tem um momento que você acalma, antes de fazer uma pausa, ou tem um build-up, que é uma aceleração, um spin, que a gente vai ver no vídeo, que vai justificar depois o assento, uma parada mais forte. A parada vem desde a época da lambada. É algo mais forte, é um cambré, é um deep step, é um mergulho maior, um chicote mais forte, é um break mesmo, a parada. É diferente da pausa. A pausa já é uma desaceleração e geralmente acontece nos dois últimos tempos de um compasso. O zuqueiro brasileiro usa muita pausa. E a pausa ativa. A pausa ativa, o zuqueiro usa e abusa, às vezes ele nem sabe o nome de pausa ativa. A pausa ativa é toda uma movimentação onde os pés não marcam mais. Eles podem até fazer um deslocamento binário, um traveling em volta da parceira. Mas o destaque está no dorso, está fazendo body waves, melts, outros tipos de movimentação de dorso. Movimentação de cabeça, boneca, gestuais, com a mão. Então, a pausa ativa pode usar um compasso, pode usar até um bloco inteiro. Hoje em dia, o zuque, o macho contemporâneo, usa muito a pausa ativa. Controle, como o nome está dizendo. É um momento na música, na sua dança, quando você, depois de fazer um cambré, um passo mais desafiador, com mais destaque, você precisa recuperar o equilíbrio, você e seu parceiro, se estabilizar. Se chama-se equilíbrio recuperado. E esse controle é exatamente o momento onde a musculatura se prepara para partir articulações. É um prep step, é um passo de preparação. Em seguida, a partida. Então, esses são os elementos que a gente vai ver. Vamos ver esse vídeo agora, desses dois profissionais, Arthur e Laísa. E vamos analisar um pouco esses elementos. Música Muito bem. O que a gente tem, que a gente pode aqui detalhar? Eles têm um cambré de partida, logo na cabeça do primeiro bloco, do primeiro verso. Já vem de uma introdução, que a gente percebe que eles já vêm fazendo uma introdução, uma pausa ativa. E aí, eles fazem um cambré de partida, usam duas frases, perdão, usam dois compassos, uma frase para fazer pausa ativa, um compasso para fazer o controle, o terceiro compasso do bloco, e aí partem no segundo compasso da segunda frase. Partem para uma dinâmica 3x4, que é a base, a dinâmica métrica rítmica. Preparam ali um build-up na quarta frase, como eu falei, é ali que acontecem as coisas. Na quarta frase, é onde você tem que treinar a sua percepção musical, escutar bastante música e tentar localizar esse momento, esse pedaço de cada bloco musical. Fazem um cambré, em seguida, mais uma vez, na cabeça do bloco, que destaca mais, como eu disse. Fazem três frases de pausa ativa, com movimentos de ondulação, traveling, usam alguns chicotes, e preparam, na quarta frase de novo, um build-up. Agora, com um chicote na cabeça do bloco, um chicote, o que permite que se saia rápido. Use apenas um compasso de controle, e em seguida, a partida no 5. Vamos ver de novo, então, agora, a mesma coisa, mas já analisado? Vamos ver também. Vamos agora um outro casal Para analisar Eu gosto muito de ver a DJ Kaká Dançando Acho que ela tem uma qualidade muito grande De conexão com a música Talvez por ela ser DJ Eu acho ela muito musical Ela tem uma dança muito tranquila Eu gosto muito de ver ela dançando Aqui a parceira é a Nina Também está aqui o crédito do canal Dela, para quem quiser acompanhar o trabalho dela Que é muito legal Viram que bonitinho Elas vêm ali numa cadência também Três por quatro Dançando normalmente Terceira, segunda, terceira frase Quando chega na quarta frase A Kaká prepara Faz um momento de pré-pausa No tempo de clímax E ela começa a fazer É muito legal porque é muito rico Embora pareça bem tranquilo Mas é bem complexo É bem rica A pausa que ela faz A parada que ela faz Que ela usa movimentos quebrados Para fazer um cambré anterior E cambré não é só para trás Existe cambré anterior Existe cambré posterior Existe cambré lateral Então ela faz um cambré quebrado anterior E pede um chicote Então é bem rica a parada Muito bonita E usa aqui Olha que interessante Ela usa a ponte da música O brief Um pequeno respiro que a música dá Ela utiliza essa ponte E sai num chicote simples Como é um chicote Logo a parceira já está em pé É fácil usar o controle De um compasso só para sair E aí parte no 5 Para você que é profissional Que coreografa a música Fique muito esperto Em relação a esses pequenos pedaços da música Se você não identificar Essas pequenas pontes Matematicamente no final Pode dar errado Onde a música acaba Então é sempre bom Fazer um mapinha E a leitura da música Vamos ver de novo então Elas dançando Bom, então é isso Espero ter ajudado aí Os zoqueiros que pesquisam musicalidade Estão sempre procurando entender um pouco mais De elementos do zoque brasileiro A dica é essa Estude bastante as músicas Pegue uma folhinha de papel Faz um desenho mesmo Com a caneta Marque esse diagrama Use várias músicas em cima desse diagrama Procure a quarta frase Procure as cabeças de tempo Procure, repita isso Procure descobrir o que é ponte E lembre sempre A joia da coroa Nossa de quem dança o zoque O zoque brasileiro Está ali no final Da quarta frase E é a cabeça do bloco Tchau 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 Tchau